Música Alguns ventos de doutrina têm surgido no meio da igreja e a gente precisa estar preparado para esses ventos de doutrina porque falsas teorias iriam surgir no nosso meio isso fala no ponto quando a gente estuda sobre a sacudidura a primeira fase da sacudidura na igreja fala sobre isso e hoje a gente vai falar sobre esse tema sobre a divindade triuna é um ponto muito importante porque temos que considerar o que fala Deuteronômio 29,29 as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre e o que não foi revelado para nós não devemos questionar então isso é certo muitos falam assim, ah não vamos estudar esse assunto porque é um assunto obscuro não, está totalmente revelado na Bíblia e no Espírito de profecia esse assunto a respeito da divindade triuna aí vem o questionamento teria sido o concílio de Nicea na Turquia realizado na Turquia que era convocado pelo imperador Constantino em 14 de junho do ano 325 o elaborador da doutrina da divindade triuna Constantino estava muito preocupado era com as conquistas dele com as conquistas territoriais com outras coisas só que uma briga teológica um conflito teológico estava acontecendo no meio do governo dele era um conflito entre Ário de Alexandria que viveu no terceiro século Ário de Alexandria sofreu influência grega e ele dizia que só existia o pai como divindade o Espírito Santo não era Deus e que Jesus era um ser criado não era o próprio Deus Música 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 Música